Olá a todos aqui, quem fala é o Leito e o vídeo de hoje é pra trazer mais testes de jogos testando essa belezinha que a Samsung do Brasil me emprestou Que é o Galaxy M35 5G Vocês pediram jogos pra eu testar no vídeo anterior, eu vou estar aqui trazendo pra vocês, tá? Vocês pediram o Car Street, Warzone, Genshin Impact, enfim, vocês pediram até esse daqui também Mas, vamos testar, tá? Quais serão os jogos que eu vou testar? Com certeza já tá aí no vídeo, mas eu vou testar algo em ordem aleatória, eu não tenho planejamento nesse vídeo Então, eu vou começar pelo Car Street Car Street foi um dos mais pedidos, tá? Foi um dos jogos mais pedidos pra eu trazer pra vocês 2GB, tá bom? Sem problema, tem espaço de sobra E a bateria? Nem se fala A bateria dura demais Com certeza vai ser um ótimo teste isso daqui, viu? Pô, é bonitinho esse jogo É a primeira vez que eu tô testando, tá? Eu não testei minha experiência num top de linha Que é o Galaxy S24 Ultra S23 Ultra 23 Plus E o Tabo S9 Ultra que recentemente adquiri Eita, mas já? Ah... Ai, droga, eu fiz Tem como eu voltar? Não Mano, que da hora esse jogo Pera aí, vou colocar aqui Mano, que da hora esse jogo Lembra Need for Speed? Ou Midnight Club? Caraca, que da hora esse jogo Eu não sabia desse jogo Eu só soube porque vocês pediram muito, tá? Por isso que eu soube da existência desse jogo Caraca, que jogo lindo Sky Street, tá E agora? Lembrando que eu tô gravando Esse vídeo com S24 Ultra Então essa qualidade de imagem que vocês estão vendo É graças ao S24 Ultra Que a Samsung Brasil também Me cedeu via empréstimo Cara, dá uma impressão que é tipo Midnight Club De primeira Essa série tem pressão E o gráfico tá bonito, tá? Com certeza tá pegando O gráfico padrão do M35 Mas a princípio Tá muito bonito Hum, ele já dá a opção de você comprar um carro, né? É claro que ele ia fazer isso Boas vindas Boas vindas Boas vindas E a configuração que tá aqui Tá bonita, tá? Não tá ruim Consegui agora Agora é o momento Controles Eu vou colocar assim de botões que fica melhor Gráficos Vamos lá Vamos lá Qualidade gráfica Colocar no Outra Distância Limitada a 30 FPS Não, a tela pode já tem mais, né? Sem limites Alto Tá Aqui como vocês podem ver Aqui como vocês podem ver Eu coloquei Tudo no Outra, tá? Para do Do teste Vamos ver Será que vai rodar? O duro é que não tem o Game Plugin, né? Para essa Versão Do Galaxy Tá dando umas engasgadas Assim, pequenas Mas não perceptíveis Que dá a impressão Que o FPS Meio que baixou, tá? Eita Tá bom É, tá dando umas engasgadas A gente pode Mandar para o alto, tá? Qualquer coisa Vamos ver Era do teste Dá a impressão que ele tá 30 FPS 45 Eu não sei Mas ele tá Como se estivesse rodando um pouco Num slow motion Mas Em resultado Você vai ter esse gráfico Lindo aqui Tá rodando super bem Até Eita, o cara me botou Para fora mesmo Tá Vamos em ajustes Aqui Vamos ver se eu consigo Aumentar o FPS Eu vou deixar Cravado no 30 Vai Vamos ver se ele Ele fica bom Cravado no 30 É Realmente No 30 É No ultra 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 Mesmo Quando assim Dessa maneira Pode ser legal Para quem gosta De gráfico Mas para quem quer Uma suavidade Pode não ser muito legal Uma coisa que a gente Pode fazer também Sabe o que Agora que eu lembrei A gente pode ativar Isso daqui Modo prioridade Vamos ver se vai melhorar Deu uma leve melhorada Com o modo prioridade Da Samsung Ó Já deu uma leve melhorada Agora sim Tá jogável Então Tem A configuração certa Se você quiser jogar Esse jogo No ultra Mesmo Coloca no modo prioridade No M35 5G Olha só Como é que melhorou Só que no modo prioridade Você não vai ver Suas notificações Nada Porque isso vai dar prioridade Ao jogo Tá Nossa 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 Não Perdendo o último Nossa Não Mano É isso Tá ótimo Tá ótimo Então Eu só vou fazer uma configuração aqui Só para a gente Né Achar uma solução Plausível Tá No 3 Eu vou deixar no 4 Tá Eu considero Como se fosse O Alto E aí O FPS Eu deixo destravado Tá Só deixa eu tirar Isso daqui Porque não vai dar bom Vamos ver Como é que vai ficar agora Nossa Agora tá lisinho Viu Realmente Se você quer jogar Esse jogo Num alto desempenho Assim Tem que ser no alto Então tá Esse daqui Foi o nosso teste Com o Car Street Foi dessa maneira Que ele rodou E Vamos pro próximo jogo O próximo jogo Da vez É o Warzone Tá Vamos ver As configurações gráficas Que a gente tem aqui Essas são as configurações Gráficas Padrões Tá Eu posso Colocar algo mais Mais de boas Né Então vamos nessa Tá bom Modos de jogo Lembrando que Warzone está numa nova temporada Vamos testar isso daqui Esse mapa tá bom demais Pronto Já começou aqui a partida Eita Demorou pra carregar Mas foi Isso daqui é do jogo Tá gente Não é da parede não Vamos ver Ai Gente Que isso Nossa Gente Vamos valorizar Vamos valorizar Aqui Velho Que tá muito bom Vai fazer bagunça Solta a pista Que é quem Nossa Tá bom Eita Os caras vão com tudo É tudo nada mesmo É isso Coloca aqui Coloca aqui Ai Nossa Eu preciso melhorar a sensibilidade Isso Já vi Já que eu vou precisar melhorar isso Ai Doeu 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 Hein Ah Pegou meu aqui Ou né Tá Vamos fazer o seguinte Agora Aumentar o gráfico Agora eu vou exigir mais Ué Eu não consigo mudar a configuração Caraca Agora no Warzone A gente não consegue mudar mais a configuração Enquanto tá no jogo Caraca Aí Vou pegar essa arma aqui Pra eu pegar Acosta 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 Então a gente vai ter que fazer dois testes Praticamente Nossa Quis eu pegar as manhas De Ai Opa Tantos pra pegar e logo me pegou Né Agora tomei Vai existir em mim É É preciso melhorar Urgente Não Na verdade Não preciso melhorar não É preciso aprender a jogar isso assim Toma Vai na faca Não Não Ele deu final de Ai Foi muito sorteio Essa Eu vou de faca Quase que eu quero fazer Dumbull Tá enchendo o saco Dos pessoal Boa Será que eu consigo pegar aqui Conseguiu Tchau 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 meu amigo Dá pra fazer Dumbull Eita Nossa Não Ai Ai Mano Foi lindo demais Foi lindo demais Não Vocês Ah mano Se vocês falarem que foi 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 Ficulista Aqui Vocês Boa Boa pessoa Vocês não são Brincadeira Eita poxa Peguei ainda Cara Me divirto Eu me divirto Bastante Fazer teste Warzone É bem legal É bem legal Fazer teste Warzone Dos celulares Muito obrigado Você que está assistindo Esse vídeo Se não fosse você O canal não existiria Muito obrigado Pela honra Do seu tempo De estar assistindo De estar comentando Enfim Muito legal De verdade Eita Vem Vai vir Você achou Muito Você achou Muito E aí A vida não vai Recarregar não Ai Eita Nossa Tchau Ai Não Foi legal Mas a gente vai ter que fazer um teste ultra Né Agora teste ultra Então tá Vou aqui mudar os gráficos Para maiores detalhes gráficos Tá Ok Os aqui são Os gráficos que a gente vai usar agora Procurar a partida Vamos ver como é que vai ser Mesmo mapa Mesmo modo Vou mexer com as qualidades gráficas dele agora Tá Deixa eu colocar aqui Aqui só vai ter muito baixo Deixa eu colocar aqui Qualidade visual muito baixo Oxe Por que Então Ultra dele é isso Colocar alto FPS Alto 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 Então Eu não vou conseguir mexer na qualidade visual Qualidade visual Tá limitada Muito baixo Tá Vocês podem ver aqui Muito baixo Vai ser coisa do próprio Warzone mesmo Bem Vamos considerar isso como Ultra Tá Vamos nessa Vou usar o mesmo loadout Para brincar Loadout zoeira Né Que vocês curtiram Vamos nessa Aqui vai aparecer Ó Minha primeira vítima Ei Calma Vai tá um Oi Fica de costa não Ó Ai Qual é que ele soube que eu tava ali velho Eles tão com Vamos falar São curvante Só pode Ah mano Eu só corri e fui embora Nem viu O que tinha ali me esperando Ó Tem dois aqui Toma Nossa O que ele fez? Nossa Velho Ah Vou por trás Vai meter sniper Na tua Ah Mas acabei com a gracinha dele Tchau Uh Vai Pega logo Caraca Mané Ai Os de menor Estão Pena A vida Comigo O homem da parquinha Tá de volta Em um novo cenário Eu fazia isso muito No COD Mobile COD Mobile Nossa Mas no Warzone Tá passando Ó Ai 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 sniper Tudo bem? Saudade de você Tchau Pensei rápido Hein Vai Vai Ai sniper Da P da vida Mais um Ai Triple Quase Ia ser triple Kill Senhores Essa game play Tá muito boa Hein Nossa Velho E os caras Ficam como? Com raiva de mim Vem Oi Tchau Ó Ó Tem gente Tem gente Tentando snipers De mim Atrás de mim Não vou nem Double kill Mais um Mais um Mais um Mais um Pra fechar o O teste do Warzone Olha só Olha só o sniper Querido Tava tirando onda Ei Ei Aqui não Ih Ai sniper Querido Pera aí Deixa eu dar um jeito em você Pronto Então é isso É isso daqui Que foram os testes Do Warzone No Ultra Né Entre aspas Mas deu pra brincar De boas Vocês estão vendo Que tá dando pra brincar Jogar de faca É o mais difícil Pra alguns Né Então É isso Por enquanto Foi gostosinho Teste Toma E vamos pro próximo jogo Agora o próximo jogo Que vamos testar Vai ser o Fortnite Vamos nessa Gráfico Olha já tá no Épico É já vamos começar No Ultra mesmo É isso mesmo Produção Será que o celular Aguenta Vamos ver Ó já tá no Ultra Como vocês podem ver Lembrando que o A55 Ele aguentou No Ultra Tá O A55 5G Aguentou no Ultra Rodando Praticamente Cravado A 30fps Será que aqui Vamos ver a mesma coisa E pronto Já carregou Aqui Agora vamos ver Se vai rodar No Ultra Torcendo Aqui rode bem Que não é um bom lugar Pra cair não Aqui é Já tá com uma pistola Se é que isso Que vai ajudar A resolver O doido é que eu não Consigo ver Muitos fps Ali Tipo Tá bem Escondido Tipo eu não consigo Ter O controle Ali Mas aparentemente Tá rodando A 30 Tá 29 28 Por aí E que me surpreende Porque Fortnite Nossa Tem um histórico De jogo muito pesado Eita Tô vendo Tô vendo Tô vendo Tô vendo Vai encarar É isso Nossa Ele tava com uma munição Boa hein Na verdade Pelo que eu entendi Ele tava esperando Eu chegar perto Pra Fazer sacanagem Comigo Mas não conseguiu A munição Já tá cheia Ah não Não Me deixe mais Me deixe mais Ali Ali Eu tô vendo ele Agora ele vai Vim com tudo Poxa Poxa Não Tem gente aqui Cadê o poderzinho Cadê Olha a audácia Do menino É Eu já vou ficar De boas Que eu não Não tô afim De confusão Se é que vocês Me entendem Cara Tá gostosinho Viu Não tá Ruim não Eu acho Eu acho que Quem pensou Assim Falou Ah meu Vai ser ruim Esse jogo Não vai Vai dar certo Não Nossa Agora ele tá Agora ele tá Mostrando ali Ele tá rodando A 20 fps Aqui nessa parte Já caiu Pra 20 Se bem Que ele tá Rodando ultra Assim Na boa Eu tô Curtindo Agora ele aumentou Pra 30 Eu acho Que ele tá Meio que Baixando As texturas Que eu coloquei O modo de textura Pra baixar Por isso que o Fortnite Tá com mais de 30 gigas De uso Do armazenamento Porque Realmente Eu coloquei Ali Pra não ficar Carregando textura Essas coisas Já tem Né Tudo Facilmente Isso daí Influência Bastante No desempenho É Aqui Já tem Alguma coisinha Já Deixa eu ver Eita Costa Eita Caiu alguém Tô vendo Tô vendo Tô vendo Vai Apareça Deixa eu pegar A arma Pelo menos Muito gentil Da sua parte Moço Cara Você tinha As melhores Armas E você Não me atacou Com elas Mas ele Foi muito gentil Muito obrigado Daqui a pouco Não vai sobrar Ninguém Vamos pegar mais um E aí A gente Já finaliza o teste Mas tá rodando Na média De 28 FPS Mínimo 25 Ali Umas áreas 10 para 20 Mas depois que carrega Tudo Volta Para os 28 Então fica Uma configuração Bem legal Ó Queria pegar mais um Queria pegar mais um Acho que Acho que dá pra gente Testar Sabe o que Não é possível Durante a partida Tá bom Não consigo alterar Ah Fica no outra Mas se a gente Colocar no alto Com certeza Vai rodar Tipo Mais de 30 Ou vai até mesmo Rodar 30 Mas O Fortnite Chegando nessa Qualidade Aqui Nesse de aparelho Que tem A Objetividade Para o consumidor Que ele tem Tá de bom tamanho Tipo É um Bônus a mais Então mais uma vez Aí provando Que realmente Ah não Nossa Nossa Se eu perdesse Assim desse jeito Ia ser muito feio Vai Ó Já tem carro Aqui Nossa Ih Tem gente Olha aqui Pessoal Tem pessoas Se pegando Provavelmente Deve ser a galerinha Dos carros Quer ver Vamos ver Ah Tô vendo Tô vendo Tô vendo Tô vendo Tem como eu chegar Até lá Ai droga Nossa Ai Muito bom Muito bom Então é isso Esses daqui Foram os testes Espero muito Que vocês tenham Curtido Provou o potencial Aí do M35 5G Que é um ótimo Aparelho Viu Curte bastante Pra jogo Ele tem Desempenho legal Deixa o like Compartilhe o vídeo E é isso E é isso Fui pessoal Muito obrigado Pela honra Do tempo De vocês Tamo junto Tchau 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 Tchau